E aí galera, beleza véi? É o seguinte, eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é mais ou menos um tutorial Eu já vou estar ensinando pra vocês como aqui Achar minas e cavernas e etc Primeiro vocês fazem um buraco assim Vocês cavam no mínimo, uma santa Assim a camada 36, vocês cavam Aí vocês vão fazer esse sistema básico aqui de redstone Não Vocês vão precisar de alguma coisa Vocês vão precisar de uma pedra luminosa Uma alavanca Um repetidor Redstone Pistão Isso Pistão com slime Vocês vão pôr o pistão aqui Lá debaixo da terra, tá? É a mesma coisa que eu fiz lá Aí vocês vão fazer isso aqui, ó É bem básico Vocês põem o repetidor assim E põem a redstone Aqui E aqui vocês põem a alavanca Aí aqui vocês botam assim Pra tapar E aqui vocês botam a pedra luminosa E ativa Eu sou burro Não é assim Aqui, aqui Eu esqueci de botar aqui Beleza Aí você vê Então, aí após vocês fazendo isso Dentro lá da terra No buraco Tipo aqui O ruim é que pra você sair Você vai perder a pedra luminosa Você vai ter que quebrar Ali tem uma ravina Dá pra ver o ferro daqui E ouro Ó, quanto tem muita lava Ali Dá pra ver Obesinha, bedrock Ó, quanta caverna Ferro ali Aí vocês marcam Ó, lápis lazul Aqui Tem lá, minério Ó Aí aqui é só vocês Verem onde é que tá mesmo Pra sair E vocês tem que quebrar Aí vai a mesma coisa Então, esse vídeo foi isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Aí se isso te ajudou Dê um like aí Favorito no vídeo Por ajudar O canal a crescer E a divulgação Valeu Tchau, tchau 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 Tchau